Bom dia a todos O triciclo está quase pronto Está tudo ponteado só Essa é a máscara do gol Esse diferencial é do golfe Só que ainda vou fazer as tampinhas de ferro Para tampar, sabe? Engrenar aí o diferencial Está tudo só ponteando Tem uma aqui a ver, mas vai ficar boa Olha só ponte Ponteado, eu já vou finalizar Olha só ponteado 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 Olha só ponteado